Ajudar países em guerra a recuperar a paz. Movidos por essa vontade, mais de 40 policiais de várias regiões do país concorreram a 8 postos na Força de Paz da ONU. A maioria dos selecionados é aqui do Paraná. São 10 anos de polícia militar. Muita experiência em trabalhos que usam os cães farejadores e de segurança. O tenente Leandro de Azevedo queria uma experiência a mais na carreira militar e decidiu concorrer com policiais de todo o Brasil para ser selecionado para a Força de Paz da ONU. Das oito vagas, cinco acabaram ficando com os paranaenses, uma delas com o Azevedo. Bastante tensão durante a prova, principalmente por chegar no local e ver que tinha gente do Brasil inteiro tentando ser aprovado para as missões de paz. Mas, graças a Deus, consegui alcançar o êxito. Hoje o Brasil está em três regiões do mundo participando das missões de paz da ONU. No Haiti, na América Central, Sudão, continente africano e Timor-Leste, já na Ásia. São países com grandes conflitos e extrema pobreza. Mas o tenente Azevedo está animado. Não vê a hora de participar da missão de paz da ONU. Fica na expectativa, na atenção, na espera, mais um aguardo aí de quando tiver a oportunidade para ser chamado. Fico muito feliz de ter um oficial do nosso batalhão, habilitado a representar o Brasil em mais uma missão da ONU.